A arte ótica, também conhecida como op-arte, é uma forma de expressão artística que utiliza elementos visuais para criar ilusões de ótica e efeitos de movimento. Ela surgiu na década de 1960 e se destacou por sua abordagem inovadora e impactante. A arte ótica nos convida a apreciar a beleza da ilusão visual, explorando padrões geométricos, contrastes de cores e efeitos de movimento. Ela brinca com a nossa percepção, desafiando nossos olhos a decifrar as formas e os movimentos presentes nas obras. Uma das características marcantes da arte ótica é a sensação de movimento que ela transmite, mesmo que as obras sejam estáticas. Através de truques visuais, como linhas diagonais que parecem vibrar ou formas que parecem se expandir e contrair, somos levados a uma experiência visual única. A apreciação da arte ótica nos convida a questionar o que vemos e a explorar os limites da nossa percepção. Ela nos ensina a olhar além da superfície e a buscar os detalhes e nuances que compõem a obra. É uma experiência imersiva, onde somos convidados a mergulhar nas formas, nas cores e nas texturas presentes nas obras. Além da apreciação estética, a arte ótica também pode despertar emoções e reflexões. Ela nos convida a refletir sobre a natureza da percepção humana, sobre como o nosso cérebro interpreta as informações visuais e como isso influencia a forma como vemos o mundo. Em conclusão, a apreciação da arte ótica nos leva a um mundo de ilusões visuais e experiências sensoriais. Ela nos convida a apreciar a beleza da ilusão e a explorar os limites da nossa percepção. Através de padrões, formas e movimentos, somos transportados para um universo de surpresas e encantamento. Ao apreciar a arte ótica aprendemos a ver além do óbvio e a valorizar a complexidade e a riqueza do mundo visual que nos rodeia. É uma experiência que nos convida a olhar com novos olhos e apreciar a beleza que está presente em cada detalhe. É uma experiência que nos rodeia com novos olhos e apreciar a beleza. É uma experiência que nos rodeia com novos olhos e apreciar a beleza. É uma experiência que nos rodeia com novos olhos e apreciar a beleza.